oi pessoal hoje aqui eu tô junto com meu irmão nesse jogo aqui é onde a gente tem que se esconder a gente é um objeto né e eu tô junto com meu irmão então eu já tô aqui escondido né não vou dizer o que eu sou senão ele vai escutar que ele tá aqui do meu lado peraí eu acho que ele viu tô aqui disfarçada pessoal vocês estão vendo que eu sou né se eu saquei até pulei um copinho de uma mesa um copinho de uma mesa ah, cadê que tudo é que é isso? ah! não 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 eu tô com 4 de vida cadê o alugante meu? Não tem não, não tá online 1 a 0 Agora eu que sou um caçador Tenho isso aqui também Ponto ação Agora pare de força Ai ai Onde será que dá vista? Tô ouvindo a música que o jogo coloca Deixa eu aumentar um pouquinho pra ouvir a música Cadê? Ele tá aqui Eu não sei o que ele é Cadê? Eu acho que eu tô andando em círculo Peraí Aqui não Isso aqui já tem milha automática, ainda bem Ganhei Tá bom Vamos ver se dá pra virar Vou virar algo bem pequenininho Sem olhar pro meu convívio Não vale Hoje é um negócio que não era pra usar Pertei sem querer Tchau 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 Vocês viram, pessoal? Tu vai clicar no negro botão Tu vai mostrar umas xícaras ali pra todo lado Tu mira no objeto e clica Eu não vi Eu não gosto desse mundo Opa, isso ele me viu Bora, agora eu sou caçador Melhor jogador Blue Não concorda comigo Aperta um confere Tá 14 Quer fazer mais pontos, ganha, né? Tá 14 Não é, Davi? Mas diferente, eu acho que é uma lanchonete É, uma lanchonete agora Um restaurante, sei lá Parece que é uma lanchonete Onde será que ele está? Peraí, eu gostava muito de virar caixa Quando eu jogava isso aqui, pessoal Tem como virar pôster Tem como, não É, não tem como Por que eu não sei tudo em vida? Sei lá Tu para de mudar de objeto, sabia não? O objeto É só clicar no objeto E apertar nas xícaras lá Oxi Merda Essa planta não é aqui, não Deixa eu ver Não 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 Vou dar uma dica Eu fico perto do videogame Pronto Estou bem certinho aqui, pessoal Vou até colocar um emoji Até tem emoji legal que tem Pronto 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 Deixa eu ver aqui Nossa Ele está perto de mim Ele está muito perto de mim, pessoal Foi para outra sala, ainda bem Ele passou perto de mim Não É Olha para trás O pessoal Ele está muito perto de mim Ah Só me te agrade Sabe Sabe Isso é um videogame Ai Betinho Você é pequeno Papai Isso o cara me viu Eu quero um lanche Eu quero um lanche Eu quero um lanche Não tem privado Não tem privado Deixa eu ver Davi, tu tem que virar outros objetos também, né? Vou deixar tu virar outro objeto Tá? Virou? 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 Não, eu vou te ensinar Eu não vou ver onde fica, não Vira no objeto e aperta aqui, ó Não é para clicar na tela Vira sobre a parte aqui Pronto Aham Mas não vou não Bora Posso ir? Já, estou indo Eu vi onde ele estava, pessoal Porque eu estava ensinando a ele A virar outros objetos Eu sei ganho nada sem querer Cadê você? Cadê você? Se mexeu porque quis Por isso o jogo começou a atirar em tudo sozinho Pera aí, pessoal A gente vai desativar a mira automática Eu já volto Infelizmente Infelizmente Eu perdi o resto da gravação Mas quem ganhou o final foi eu De 61 pontos Davi de 60 A gente vai desativar a mira automática A gente vai desativar a mira automática A gente vai desativar a mira automática